E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo, como bloquear pessoas no TikTok. Super rápido, super fácil, tô aqui no meu perfil, vou selecionar aí alguém, um amigo, algo do tipo, pra fazer esse bloqueio, só de teste. Então, venho aqui, vou selecionar esse contato, ok. Fica um pouquinho escondido, mas não é tão difícil de achar, tá? Tá aqui em cima a opção de você poder compartilhar o perfil da pessoa, porém, entretanto, né, todavia, o TikTok deixa a opção ali pra você fazer o bloqueio. Então, tá ali, ó, bloquear, tá? Vou selecionar essa opção, e ele dá uma explicação ali, ó, tal, 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 papapá. Tudo que vai acontecer se você bloquear a pessoa, eu vou bloquear. Pronto, está desbloqueado, perdão, está bloqueado. Pra desbloquear, como a gente tá vendo, é mais fácil, né, ele já deixa um botãozão gigante aqui, você simplesmente toca e manda desbloquear. A partir do momento que você bloqueia, você para de seguir também, tá? Então, tenha essa desvantagem, saiba disso. E aí, você é obrigado a seguir de novo a pessoa, dessa forma, né, a pessoa vai saber que ia acontecer alguma coisa, você bloqueou ela, ou algo do tipo. Fica a dica. Então, é isso, espero ter ajudado, fico por aqui, até o próximo vídeo.